Tá aí o Wendel Silva no corner vermelho, dirigido aí pelo Ricardo. No corner azul tá o Leandro Prado Cunha, lá o Leandro, representando o Jabaquara. Tá aí com o Ivan e o Rodolfo no corner. Tá aí o Leandro, o Wendel contra o Leandro. Estamos aí na segunda rodada do torneio Paulista de Boxe do ano 2012 no ginásio Babi Baleone em São Paulo. O Wendel Silva. A partir de terça-feira, dia 23, as inscrições para o Campeonato Infantil estarão abertas. Permissão para garotos de 13 a 14 anos. Com permissão do pai e da mãe, ou então de um responsável. Tudo certo. Senhores, prestem atenção no que a gente fala, porque depois o homem sei que não sabia. Tá certo, mas vai sair publicado também, também nos sites da federação. E também na Jovem Pan. Primeiro, Jovem Pan. E aí, o Wendel. Camiseta Vermelha. Leandro, camiseta azul. Senhoras e senhores jurados, muita atenção, hein? O de Moré, o de capacete vermelho de Santos é o Wendel. O de capacete azul é da Pregrã. Vamos tomar cuidado para haver equívoco. E aí, o Wendel. Vamos tomar cuidado para a gente. E aí... 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.